Hum, minha cabeça não presta, eu não tenho paz Memorias e traumas, eu juro, eu só quero mais Do que eu mereço, hum, mas tudo tem um preço E eu paguei por pecados que não cometi Perdi meu pivete por crime e saudades da vida Mas cê não sabe de um terço nem da onde eu vim O playboy me odeia e não para de falar de mim Me critica e rende, uma nova e um pente Pra minha proteção e da minha família O que eu conquisto ofende, esses falso treme Medo ou respeito ou inveja de mim Notas de cem nessa bunda, a ambição te fez uma puta Um dia disse que eu não iria longe A voz mais linda dessas ruas foi subestimada A culpa é sua de eu ser bom no que eu faço Carrego talento e superação W, minha sigla, amo meus irmão Ela quer me dar, puxa o cordão Desce e sobe, eu passo a mão Dito de você é só botar dano Minha cabeça não presta, eu não tenho memórias e traumas Eu juro, eu só quero mais do que eu mereço Mas tudo tem um preço Oh pai, a maldade desse mundo me fez ser alguém Que o senhor sabe que eu não sou Não mereço perdão Não mereço perdão porque eu não dei perdão No fundo esse rancor me sufocou Te perdi riqueza Porque sabedoria eu não consegui usar Como mena de dez anos Como mena de dez anos com a glock na mão Enchei de ódio no olhar Se eu fecho meus olhos me sinto sozinho Mesmo sem falar me conheces bem Essa falta de amor não fez bem comigo Se um dia essas lembranças me fizeram bem Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Minha cabeça não presta, eu não tenho paz Memórias e traumas, eu juro, eu só quero mais do que eu mereço Mas tudo tem um preço